Vamos! 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 Vamos a ver a circulata. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, aqui dá pra ver. Ó, aqui dá venteirinho. Vem lá. Ó, contadinho, só. Vem pra cá, só. Ah, é só pra mim. É só pra mim. Sabe o que é? Só um pelícano aplicado. Tá vindo o vento também, né? Tá vindo o vento também, né?